Música 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 Não, 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 não. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2! 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2! 1 minute pa-lain eh não? romapia lá! lee! Não, não! Agora, tudo! Colou! 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 Não tem o poder! Tome! Colou! 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 não 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 os você não não após Fui, cara! Fui, cara! Calma! Calma!